Há um mês atrás, a gente fez um evento aqui com o consulado americano, com um cara, ele escreveu um best-seller nos Estados Unidos, ele se chama Patrick McGinnis, ele escreveu o 100 Entrepreneur, ele explicava como que você utiliza 10% do seu tempo para começar a empreender, então ele cria ali uma metodologia, ou pelo menos um conceito de como você pode conciliar nesse início de um empreendimento o seu trabalho, que é o seu porto seguro, com o seu negócio, de modo que quando você decidir ir para o seu negócio, o negócio já está maduro, ele já está te dando o conforto de que você possa dedicar a ele, então aquilo que você falou, não sai fora de tudo por uma paixão enlouquecida de um negócio, vai amadurecendo ele, vai conciliando, vai tendo disciplina ao longo do processo de desenvolvimento de um negócio, para que quando você sair, de fato, você saia seguro que o negócio vai dar certo. Obrigado, não conhecia esse livro, vou dar uma olhada, porque eu acho que esse é um dos principais pontos, encontrar esse equilíbrio e no meio disso tudo o equilíbrio da sua vida também, porque óbvio, se você vai utilizar 10% da sua energia e vai crescendo em função das fases que você vai passando, tudo na vida é uma decisão, você vai abrindo mão daqueles eventos sociais ou de um tempo com a sua família, do tempo com a sua mulher, com o seu homem, enfim, simplesmente Netflix, Game of Thrones e tudo isso que vai pintando aí na vida, então é encontrar esse equilíbrio e saber que talvez tenham fases que você vai estar desequilibrado, está tudo bem, é muito importante para fazer essa transição de maneira sustentável e não dar um burnout antes mesmo de começar a colher os frutos positivos, então esse é um ponto muito importante mesmo.